Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer o pós-jogo aí de Grêmio Chapecoense, que joguinho mais ou menos hein A vitória foi importante pro Grêmio porque dá uma respirada aí, mas olha, o Grêmio tem que melhorar cara Não é à toa que eles estão tão pesados aí no mercado né, trouxeram o Vila Sante, que é uma boa condatação Tuxeram o Campais, tentaram lá o atacante do Talheres, acho que o Grêmio tá se consultando com os scouts sul-americanos aí Que o Yamirto Campais, esse Elcio Guzmán, Vila Sante, são jogadores que os scouts sul-americanos aí gostam muito né Gostam, o Grêmio tá sendo inteligente no mercado, tá em jogador aí que tem potencial e entre aços baratos né Vamos lá, vamos falar do jogo, o Grêmio nesse 4-2-3-1 que tá na tela dos senhores aí O Darlan e o Thiago Sante, são dois volantes ali bem fixos né, não tem muita troca Tem uma troca que às vezes o Darlan fecha ali como o primeiro, naquela saída de 3 ali né, ele e os dois zagueiros Às vezes é o Thiago Sante, mas eles são sempre muito lado a lado, porque justamente pra dar aquela proteção Pro Jean-Pierre jogar solto, né, o Jean-Pierre é um cara que você vê que a única responsabilidade dele é armar o time Ele é um cara de recomposição, de marcação, de pegada, não é muita dele Eu acho que o Filipão gosta, eu acho por isso que o Vila Sante vai encaixar bem Que esse cara junto com o primeiro volante mais carregador de piano, como é o Thiago Santos Ele fazendo essa proteção, pro Jean-Pierre jogar, pode ser que dê certo pro Grêmio O Alisson pela esquerda, Douglas Costa pela direita Douglas Costa, eu vou logo falar sobre ele aqui agora Tomara, 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 tomara que seja, tipo assim, ele ainda tá entrando em forma Que ele realmente passou muito tempo parado, as lesões consumiram ele, mas o Douglas Costa mudou muito, né, cara Eu vi muito o Douglas Costa na Europa, eu vi ele muito no Shakhtar Eu vi quando ele foi muito bem na Juventus, quando ele foi muito bem Quer dizer, no Bayern, né, que ele foi lá Esses primeiros anos dele com o Guardiola, ele foi muito bem Mas, cara, eu acho que as lesões ali machucaram muito o Douglas Costa Porque eu vi ele perder na corrida pra lateral esquerdo Que, porra, não dá, né Mas, enfim Aí você vem ali, o Douglas Costa pela direita E o Borra fazendo a estreia ali com o 9, né A Chapeco é conhecido no 4-4-2, bem aí como tá aí, né O Giovanni e o Anselmo Ramon um pouco mais no ataque O Denner pela esquerda, o Mike pela direita O Léo Gomes ali de primeiro volante junto com o Matheus Leite, né E logo aos 4 minutos Cruzamento ali do Buzanello E o Anselmo Ramon faz o 0 pra Chape E ali já deve ter arrepiado muito o torcedor do Grêmio, né E logo aos 7 minutos, 3 minutos depois A Chapeco conhece quais faz o segundo A bola bate na trave e volta O goleiro faz uma grande defesa Eu acho que ali, cara Vendo como foi o jogo Que o jogo transpareceu O Grêmio ganhou o jogo naquela defesa ali Mesmo perdendo de 1x0 O Grêmio ganhou o jogo naquela defesa Porque se faz 2x0 ali O negócio tinha ficado ruim pro Grêmio Porque, nossa Ali esses escaparam, viu 15 minutos Os 15 minutos iniciais ali Muita vontade da Chapeco conhece Muita pegada, achei Marcando forte 2 linhas de 4 Morde tenta contra-atacar O Grêmio um pouco perdido ali no começo do jogo A construção no meio-campo não existia Dificuldade em trabalhar a bola E aos 17 minutos ali O Darlan achou um passe muito bom pro Alisson Que fora da área empatou 1x1 Aí aos 29, né O pênalti pro Grêmio O zagueiro da Chapeco conhece Foi mega, mega, mega Juvena E o Borja fez 2x1 Mas ali quando tava 1x1 antes do pênalti O Grêmio tinha uma dificuldade em achar Uma jogada trabalhada Tinha uma dificuldade de trabalhar a bola De o GPR tenta E o Chapeco conhece Muita pegada Marcando forte O Grêmio tava Tipo assim Tava 1x1 Tinha uma sensação Que o Grêmio ia ganhar o jogo Mas o negócio tava difícil Entendeu? Então... Até, ó Até eu te mostrar aqui Pra os senhores Tá na tela aí Quando o Grêmio empatou Eu entrei no Grêmio, ó 1h57 Tá aí na tela dos senhores aí, ó Você pode ver pelo horário 20h19 Mais ou menos como o Grêmio empatou ali Eu entrei, né? E também ganhei Que eu tinha feito pré-jogo no Grêmio aí, ó Que é pela Betway, né? Tinha feito uma fézinha no Grêmio aí Então muito obrigado, Grêmio Então, aí Quando o Grêmio faz de 2x1 Bora, faz de pênalti, né? A Chape Fazia até um bom jogo Mesmo que a gente 2x1 Fazia um bom jogo Muita pegada, né? É um time muito limitado Um time muito fraco Vai cair, provavelmente Só um milagre Pra Chapeco conhece Não cair O Grêmio Mesmo não sendo muito brilhante Melhorou um pouco na partida Virou o jogo O Grêmio é muito burocrático É... Demais Falta... Falta movimentação Falta, tipo assim Agredir mais Um time que toca Pro volante Pro volante Pro ponto Pro ponto Pro volante Se dá Aí bota pro Douglas Costa É um time muito burocrático Que cruza a bola na área Como foi o lance do pênalti Mas enfim Mas ali Quando termina o primeiro tempo Os últimos 10 minutos do Grêmio Foram 10 minutos legais, né? O Grêmio melhorou no jogo O time tocava a bola um pouco melhor Trabalhava um pouco melhor A Chape perdeu aquela pegada Achei no final do primeiro tempo Perdeu aquela pegada O Jean-Pierre já tinha Tinha muito mais campo pra jogar Como eu falei O Darlan e o Thiago Santos Muito mais presos Ajuda muito ele, né? Solta mais o Jean-Pierre pra jogar A Chape precisa Quando acaba o primeiro tempo A Chape precisa voltar Aquele espírito do começo do primeiro tempo Aquela pegada Mas manter aquele ritmo maluco É difícil E o Grêmio precisava Acelerar um pouco mais o jogo Agredir muito mais A Chapecoense, né? Segundo tempo volta O Pintado tira Tira o Geovânio Jogou nada Entre o Ravanelli É um cara Mais meia mesmo ali Pra dar um pouco mais De pegada no meio campo Né? E Já que os dois volantes do Grêmio São bem mais fixos Tem que realmente ter um linha Tentar ganhar o meio, né? Os 15 primeiros minutos iniciais Do segundo tempo A Chape voltava um pouco melhor Tentava atacar o Grêmio Marcar a pressão ali Mas é um time muito limitado Novamente O Grêmio parecia satisfeito ali Já no começo do segundo tempo Tocava bola Sem muita objetividade Queria controlar o jogo Cedo demais Muito burocrático E a Chape começava a gostar Um pouco mais do jogo Mas é um time muito ruim Com 20 minutos ali Do segundo tempo O Lucas Silva entra No lado do Darlan O Léo não entendi muito bem O Darlan Não tava bem no jogo O Léo Pereira Entra no lado do Douglas Costa, né? Que eu acho que Eu quero acreditar Que ele tava fora de forma Né? Porque o Jaco Tirou já bem cedo Né? O aí Pela Chape conhece O Moisés Ribeiro Entra no lugar do Léo Gomes, né? Volante pro volante Pegada no meio campo Ali pelos 25, 30 minutos O jogo meio que na mesma A Chape tentava atacar Mas um time muito ruim Muito limitado O Grêmio não fazia muita questão De fazer o terceiro gol Tocava bola Controlava o jogo Não agredia A Chape conhece Aí entra o Felipe Silva No lugar do Mike Aí sai o Borra Entre o Luiz Fernando Sai o Jean Pierre Entre o Michael, né? Aí depois a Chape conhece Ali no final do segundo tempo Vai pro tudo ou nada Coloca o Perrote E o Foguinho, né? Tira o Samu Ramon E o Anderson Leite, né? Tira o volante Bota o atacante O ponta E o Grêmio um pouco mais leve Um pouco mais oxigenado Ali no final do No final do segundo tempo O jogo ficou um pouco mais aberto Mas Não teve nenhum lance Nossa O Grêmio quase fez o terceiro gol Teve uma bolinha na trave Do Geromel Ali no Mas o jogo tava Tava 1x1 ainda Se não tô enganado Então, tipo assim Foi um jogo muito burocrático Da parte do Grêmio Precisa melhorar Precisa melhorar Tipo assim Jogando essa bolinha aí Melhorando um pouco Talvez escape Da zona de rebaixamento aí Né? Tem muito jogo a menos ainda Mas eu acho Se o Grêmio tá invertindo Porque quando inverte assim E busca esse pump No mercado Você quer buscar Pelo menos aí Uma vaga de competição Continental e Libertadores Né? Acho que o Grêmio Não vai ficar satisfeito Com o Sul-Americano Vai ter que melhorar muito, hein? Tem que melhorar muito Time muito burocrático Achei Time, tipo assim Muito travadão demais Quis controlar o jogo Muito cedo O jogo desse Contra a Chapecoense Eu acho que se o Grêmio Acelera um pouco mais o jogo Agride mais a Chapecoense Tinha goleado a Chapecoense Aí você entra com uma moral Se vai pegar um São Paulo Que tá entrando Ensaiando Entrar numa boa fase Né? Agora tem o jogo da Libertadores Contra o Palmeiras Que vai ser o terremômetro Pra eles E vai ser É praticamente ali Um confronto direto, né? Então Mas o Grêmio precisa melhorar Precisa melhorar Eu acho que realmente Precisa contratar O Vila Sante Campaz aí O Borra veio agora Parece que eles estão Atrás do lateral esquerdo também Realmente precisa contratar O time é um pouco limitado demais Comparado a outros times Que tão disputando lá no topo Mas o jogo de hoje Vale muito mais Pela vitória E pelas minhas apostas Né? Mas Vale muito mais Pelos três pontos Acho que o Grêmio precisava Dos três pontos Pra dar uma animada Porque se empata Pelo menos empata hoje O negócio tinha ficado complicado Mas precisa o Grêmio Melhorar o Grêmio Se vocês querem alcançar Alguma coisa aí No Brasileirão Vai ter que melhorar Porque o jogo hoje Tipo assim Vale os três pontos Valeu a virada, né? Porque virar jogo É sempre difícil Mas Em termos de desempenho Eu achei que não foi Nada, nada Muito brilhante Nada nem Tipo assim Nem muito bom Mas enfim Valeu os três pontos aí Tamo junto Valeu Falou É nóis Abraços Tchau